Eu estou aqui hoje como professora da escolinha aqui. Eu vim aqui com as crianças, que hoje é um dia especial para elas. Então, hoje não tem atividade lá atrás, é somente brincadeira, lanche. E a gente vai dar um presente para as crianças, do dia das crianças. Então, assim, a gente está aqui hoje para agradecer a todos vocês, pais, avós, tios, padrinhos, todo mundo. Mesmo aquele pai que não tem criança na escolinha, mas que de certa forma ajudou a escolinha comprando lanche, refrigerante, colaborando com a gente na escolinha. Então, as crianças hoje vão ganhar um presente lá no fundo, que a gente não terminou, a gente estava lanchando, não terminou lá ainda. Então, as crianças vieram aqui para dizer para vocês, muito obrigado! Tá bom, gente? Aplausos 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 Aplausos